Direto de Trig Beach, com o Zaca. Ei, vai surfista, vai surfista. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Nossa maratonista ali, porque ela não gosta muito da fama. É uma metade pela fama. Imagina a sensação de chegada. Não, a gente não é de chegada tão. Você não pediu inscrição. Tinha 48.978 pessoas, deixa eu ver qual é. Ei, vem cá. Toma a Zaca, toma a Zaca. Toma a Zaca. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah.